Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre decanter. Vocês sabem para que serve ou como usar um decanter? Aqui tem um exemplo. E esse é um modelo, mas tem vários, né? É, existe diversos tipos. Bom, o decanter, a função principal dele é fazer o que a gente aprendeu na escola, que é decantação. Lembra da decantação? Para quem não gostava das aulas de química, não é? Não, pior que eu não gostava. Eu também não. Mas eu lembro da decantação, porque era bem básico, que é o princípio de deixar um líquido que tenha sedimentos em repouso e esperar para que os sedimentos vão para o fundo. E o decanter faz isso com o vinho. É, antigamente não existia esse processo de clarificação que tem nos vinhos hoje em dia. Então por isso eles usavam muito o decanter. Porque eram vinhos mais antigos, não tinha esse processo, tinha muito sedimento dentro. Então eles colocavam no decanter, deixavam ali aberto um tempo, esperando que os sedimentos abaixassem para daí sim poder consumir o vinho. É, porque senão você vai servir, a pessoa vê aquele vinho turbo, cheio de sedimentos. De coisas, é, não sabe o que é aquilo ali. Então, e é para isso que serve. Se você for servir um vinho que tem mais de 10 anos, sei lá, 30 anos, um vinho bem antigo que você resolveu abrir e não chamou a gente, não sei porquê. Estou brincando, mas coloque no decanter. É bom ter para isso, outro princípio também, é deixar vinhos jovens, ou qualquer vinho com um aroma melhor, com um sabor melhor. Por quê? Ele vai fazer o mesmo princípio que o aerador, porque a gente já tem um vídeo de aerador. É, o link vai estar aqui embaixo, então depois de ver esse, ver o do aerador. Se não viu, veja. Que é o mesmo princípio, né? Como ele vai ter um contato na hora de colocar, você serve assim, né? Horizontal, fazendo, tentando passar o máximo possível pela, por todo o decanter. Tem alguns decanter que são bem bacanas, que ele faz todo um processo, assim, depois sai para o outro lado. Então, nesse processo de contato com, tanto com o decanter quanto com o ar, vai aerar o vinho e deixar ele com um pouco mais de aromas e oxidar no princípio bom, né? Ele começa o processo de oxidação dando, enaltecendo os aromas. Então, são esses dois princípios básicos, deixar os sedimentos no fundo, e melhorar o aroma por a aeração. Então, serve para vinho jovem, para vinho antigo, principalmente. É, uma coisa que vale a pena falar é que quando tu coloca um vinho no decanter, tu vai ter que tomar a garrafa inteira, não tem como voltar o vinho daqui para a garrafa. É, começou um processo extremo de oxidação, então não é indicado voltar para a garrafa. Então, por isso que é tão difícil usar o decanter, né? É, normalmente é difícil tu ir em restaurante ou mesmo abrir em casa uma garrafa de vinho e colocar no decanter, porque requer que tu tome a garrafa inteira, que também, dependendo do vinho, não é um problema, né? Mas então, esse é um dos problemas, porém é importante usar, principalmente em vinhos bem antigos. A gente até já abriu uma vez que era bem antigo e teve que passar para o decanter. Então, é bacana e acho que o único problema depois é lavar. É, ele é mais chatinho de lavar. É, como é difícil o acesso aqui com esponja ou qualquer coisa, ou até para secar, o ideal é lavar com álcool ou água e bicarbonato de sódio, mas o álcool é bacana. Você põe o álcool, deixa limpar bem, assim, deixa uns 20 minutos. É, dá aquela rodadinha, assim, para dar uma grifada. E depois, limpou, deixa secar, assim, no lugar de secar os utensílios domésticos e é isso aí. E pronto para a próxima. E outra coisa que eu acho bacana, o decanter que tem que falar, é quando você coloca o vinho, na verdade o vinho antigo, vou até dar uma dica aqui já aproveitando, o vinho antigo, se for abrir uma garrafa, você sabe que é bem antigo, vai ter sedimentos, geralmente ela tem um buraquinho embaixo, assim. Alguns dizem que é para pegar, eu já ouvi bastante sobre, para deixar os sedimentos lá no fundo. Então, você deixa de pé, pelo menos um dia antes você vai abrir o vinho bem antigo, você sabe que vai ter sedimentos, e depois ainda usa o decanter, que é para ter certeza que não vai ter muito sedimentos, né, porque é chato servir. Você vai servir principalmente os últimos goles, né, se fosse servir do vinho, não. Ia ser muito sedimento. Os últimos sempre tem bastante. Então, o ideal é deixar a garrafa de pé um tempão, se der um dia, e depois passar para o decanter, e mesmo no decanter deixar uns 20 minutos e 30, tanto para oxigenar, quanto para os sedimentos descerem, com certeza. É. Então, acho que é isso, não teve muito conflito, né? É, não tem muito mistério. Então, basicamente, ele faz decantar. E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, se inscreve. Curte, compartilhe o vinho, o vinho não, o vídeo. E o vinho também. E o vinho também, com a gente de preferência, tá? Não chame para tomar. E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde. E até o próximo vídeo. Até. Saúde. 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 Saúde.